Bom dia, boa... Caramba! Meti a mão na janela aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas não importa, né, já te dei todas as saudações, poderia te dar. Seja bem-vindo ao de cá, pra lá. Meu nome é Camila, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 aqui há alguns meses. Você já me acompanha, você já sabe que eu tô compartilhando tudo sobre a chegada da Chloe. Tô de pijama aqui ainda, se você ainda não me segue, se você ainda não me acompanha, veio do Instagram, ou veio, enfim, de outra rede social, já aproveita pra me seguir. Vou colocar aqui o meu arroba. Lá no Instagram eu posto dicas diárias, como vir pra Inglaterra. Enfim, tudo relacionado a morar aqui em Londres. Hoje, enquanto eu vou falar com vocês aqui, ó, eu vou passar um protetor solar. Passar um protetor solar porque, não sei se eu vou sair hoje, tela do celular, essas coisas, sabe? Diz que tem que passar protetor solar, então eu vou passar. Enquanto eu passo esse protetor solar, vou falar com vocês que, duas notícias muito boas sobre o enxoval da Chloe. Ontem, eu e o Lee fomos numa loja, inclusive eu já até mostrei, já sim, já mostrei pra vocês. No dia que eu fui comprar umas roupinhas pra Chloe, há uns meses, é nessa mesma loja, chama Mamãs em Papas. Ela tá com 50% de desconto em muitas coisas, então daí a gente foi lá só pra dar uma olhadinha. Eu tinha comprado pela internet, no site deles, aqueles negócios que você coloca dentro da banheira, sabe? Aqui a gente tem a banheira, é um suporte que você coloca dentro da banheira pra colocar o bebê. Ele é de 0 a 6 meses, que é o tempo mesmo que a criança vai começar a sentar na banheira sem precisar desse apoio também crescer. Já passei pro protetor solar aqui. Pronto. Vou passar aqui um lip tint também, porque a gente gosta de tá com um efeito, assim, de... Um efeito de saudável, né? Passa esse trem vermelho na boca, passa um pouquinho aqui, ó. Dicas de maquiagem com a Camila. Passa um tiquinho aqui, pra dar uma cara de saudável. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou ontem. A gente tinha pedido pela internet e chegou. Só que era pra buscar na loja, né? Então deixa eu mostrar pra vocês o negócio da banheira. Isso aqui é aquele negócio que você coloca dentro da banheira, já dá. Dá pra ver o que é já, né? Nem precisa explicar, não. Ele é um suporte que o bebê fica aqui. Isso aqui é plástico. Esse aqui é um plástico meio borracha, sabe? Aí a criança fica sentadinha aqui, a bebê, no caso. E é isso. O valor dele costuma ser 29, por aí, 29 libras. Eu paguei 19, porque tava na promoção. Ah, tá. E comprei esse aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa sacola aqui de roupas de cores médias. Já lavei todas as roupas brancas e outras as roupas escuras. Comprei esse aqui também, ó. Aproveitei pra eu comprar lençol, pro bercinho que vai ficar no nosso quarto. Esse a gente não comprou. Minha sogra, a mãe do Lee, que vai dar pra gente de presente, né? O Lee comprou essa calça legging aqui, pra Chloe. Junto com esse negocinho aqui, é um kit. Acho que foi 8 libras, tava na promoção também. E essa aqui também, ele comprou. Agora, a gente não tá comprando mais nada de 0 a 3 meses. A gente tá comprando só de 3 a 6, porque a gente já tem bastante coisa de 0 a 3. Pelo que a médica falou, ela vai nascer grande. Então, eu acho que ela vai acabar crescendo rápido, sabe? Então, a gente não quer perder roupa. Comprei também esse pacotinho aqui de... Aqui eles chamam de muslin, ou flannel. Que é aqueles paninhos, sabe? Pra amamentar e tudo mais. Aí, vem com 4. 1, 2, 3, 4. E eu paguei... Eu acho que foi 15 pounds. Acho que foi 15 libras. Comprei essas duas calcinhas aqui também. Essa aqui, eu acho que são de 0 a 3 meses. Não, 9 a 6 meses. Foi só isso mesmo. Ah! É... Tava esquecendo da parte mais importante. Compramos, finalmente, o conjunto de 3 peças. Berço com a guarda-roupa e a cômoda. Então, a gente já comprou, graças a Deus. Nossa, sério. Tira um peso das nossas costas. Porque a gente tava olhando até então pela internet. Eu tô contando com a ajuda de uma arquiteta, Priscila. Vou até colocar o arroba dela aqui pra vocês verem. Ela tá fazendo todo o projeto do quarto da Chloe. Daí que acontece. Só que a gente tava olhando os móveis por sites, né? Porque a coisa mais fácil de fazer é olhar por site. O modelo que a gente queria, em 3 sites diferentes, só entregava a partir do dia 15. Antes disso, impossível. Aí era uma dor de cabeça, né? Porque a partir do dia 15 de fevereiro, a Chloe já pode nascer completamente. Então, seria bom, né? Dos móveis chegarem depois que ela nasceu. Tipo, se chegasse depois, não tinha problema, né? Então, seria assim, o fim da picada. Mas, seria bom eu já poder organizar as roupas dela no guarda-roupa, na cômoda. Não só roupa, né? Mas fralda, essas coisas assim. Então, a gente tá feliz porque compramos ontem. A gente não ia comprar. Pra vocês terem noção de valor, por esses sites na internet, a gente ia pagar mais ou menos 500 libras por 3 coisas, né? Berço, cômodo e guarda-roupa. Só que tem aquela questão de qualidade, né? Porque a gente não conhece o site que a gente ia comprar. Então, a qualidade poderia ser duvidosa. Tem essa questão também de demorar bastante pra chegar. Aí, quando a gente foi ontem, a gente não tinha planejado comprar nada ontem. Mas a gente chegou lá na loja, eles têm os mostruários. Nossa, tava tão lindo, a gente gostou muito. E decidimos comprar ontem mesmo. Então, de 500 que a gente ia gastar, a gente acabou gastando 800, 300 libras a mais. Só que a gente viu a qualidade da madeia, dos móveis. Tudo, assim, cara a cara, né? Então, a gente acabou comprando de uma vez. E a melhor coisa que eles vão entregar é daqui nove dias. Hoje é dia 17 de janeiro de 2021. A louca, 2021. E eles vão entregar daqui oito dias, na verdade, né? Que a gente foi ontem. Então, muito feliz que vai chegar bem rapidinho. Agora, o que falta comprar ainda é a cadeira. Deixa eu virar a câmera, porque esse é o primeiro vídeo do diário de obra do quarto da Chloe. Então, o quarto da Chloe tá assim agora. Esse mapa é o que a gente tinha da outra casa. Essa cômoda a gente vai tirar daqui, porque essa cômoda são de coisas do Lee. Livros do Lee e piriri paroró. Tem umas coisinhas aqui da Chloe, né? Livros dela. Isso aqui é livro dela. Isso aqui é kit de unha. Eu vou mostrar a vocês a lista do enxoval que a gente já tem. E coisas que ainda faltam. Aí, a gente já comprou esse kit de unha, que vem com escovinha de cabelo, cortador de unha. Essa escovinha que eu não sei pra que que serve. Lixa, termômetro, tesourinha e o trenzinho de tirar a meleca. Aí, tem isso aqui. Aquele ali também é da Chloe. Eu acho que aquela caixa ali é da Chloe também. Coisas dela. Essa aqui, 100%, tudo que tem nessa caixa também é dela. Ó, compramos aquele ovinho pra ver temperatura. Aí, mostra a temperatura do quarto. Que é muito importante. Mas, assim, nos primeiros meses, ela não vai dormir aqui, no quarto dela. Ela vai dormir com a gente, no berço, né? Num bercinho do lado da cama. Ela vai ter dois berços, então. Um que fica no nosso quarto, pelos primeiros três meses. E o berço grande aqui pra ela, depois desses três meses. Aí, aqui, basicamente, coisas dela, pra ela. Decoração. Essa outra caixa aqui também. São coisas dela, tirando essa... Esse negócio aqui de cachorro, né? Porque era pra ter levado pro Brasil e não levei. Enfim, ó. O quarto tá assim, ó. Tá umas bagunças, uns estranhos aí no chão. E o negócio de secar a roupa. Que também tá ficando aqui. Já que a gente não decorou com nada ainda. Então, vou mostrar pra vocês também como que ficou o projeto do quarto da Chloe. Mas, basicamente, pra vocês terem uma ideia. Talvez a gente vá pintar a parede. Eu não gosto muito dessa cor. Ah, aqui dá pra ver melhor, ó. Eu não gosto muito dessa cor. É tipo um amarelo bem clarinho. Agora, acho que eu tô acostumando mais, sabe? Mas, eu não sou muito fã. É aquilo que a gente chama de magnolia. Esse amarelo bem clarinho. Então, a arquiteto falou com a gente. A Pri falou. Vocês podem tanto deixar essa cor. Porque vai ornar com a decoração que ela tá fazendo. Ou vocês podem mudar. Então, a gente vai ver se a gente vai pintar ou não. Porque essa parede aqui foi recém-pintada. Tipo, não tem nenhuma marca de mão. Não tem marca de nada. Se a gente manter ela, não tem problema. Vamos tirar isso aqui. Tirar tudo. Só pra tentar dar uma ideia pra vocês. Aqui vai ficar a estantezinha de livros dela. Aqui vai ficar o guarda-roupa. Aí, aqui vai ficar um espaço. Aqui vai ficar o trocador dela. Aqui fica o berço. E aqui vai ficar vindo do teto ali como se fosse uma tenda. Sabe aquelas tendas tipo de índio? Ai, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando lindo. E aqui, a cadeira de amamentação. A gente também vai ter que comprar um negócio pra cobrir esse heating aqui, né? Esse aquecedor. Porque quando você coloca o trem, fica muito quente. Tipo, muito, muito quente mesmo. Quando ela começar a engatinhar e tudo mais, não vai rolar esse negócio ficar aqui pelando com risco dela queimar, sabe? Então, daí a gente vai colocar esse negócio também. Então, assim, o que falta comprar ainda? Cadeira de amamentação. As estantes do livro, da mini bibliotecazinha que ela vai ter ali. Ah, falta comprar também a lixeira. Enfim, já mostrei pra vocês algumas coisas aqui. Aproveitando aqui que eu tô aqui na janela. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas bem ali, ó. Ó, onde meu dedo tá. Tá vendo? Aqui. Tem uma fox, uma raposa, deitada, dormindo. Enroladinha. Tá vendo? Aqui, ó. E fica cheio de raposa. Aí elas ficam dormindo no jardim. E à noite elas saem pra poder procurar comida. Agora. Basicamente, foi isso que a gente comprou até agora. Que a gente tá planejando comprar. Eu vim aqui na cozinha fazer o que, gente? Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Hoje eu comprei mais umas roupinhas. Eu comprei que a gente tava precisando. De manga longa, calça. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Esse cesto de roupa aqui é tudo roupa limpa da Chloe. Tinha só roupa branca. Aí eu coloquei essas roupas coloridas porque eu lavei. E, né, não tem onde deixar. Não vou nem dar spoiler aqui, não. Porque tem roupa de mês-versário aqui. Que a gente vai fazer mês-versário. Porque eu não souber se tem nada. Então eles vêm isso pura. Aí tem que passar essas roupas. Com essas roupas passadas, eu tô colocando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tirei tudo da minha última gaveta. Do armário. E tô colocando as coisas dela. Comprei esse organizador. Que dá pra colocar body, tá vendo? Aí nessas duas fileiras aqui vai ficar long sleeves. Em inglês, long sleeves significa manga longa. E short sleeves. Manga curta. Foi isso que eu passei até agora. Acho que eu fiquei umas duas horas ou mais. Umas três horas passando essas roupas aqui. Acho que é basicamente isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na loja H&M. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês o que eu comprei na loja H&M. Eu não lembro tudo que eu comprei lá. Então, tava doida pra eu comprar aqueles bodysuit. Que é um macacão de corpo todo pro inverno. Na verdade, assim. Ela vai nascer início de março. Início de março já é primavera. Ainda assim, eu queria ter alguma coisa de inverno. Deixa eu mostrar pra vocês e, enfim. Vocês vão saber o que eu tô falando. Ó, foi esse aqui que eu comprei. Eu nem lembrava que eu tinha comprado isso. Comprei de dois a quatro meses. Ai, gente. Que coisa mais linda. Olha aqui. Olha isso. Parece um ursinho. E a cor... É tipo cheio de florzinha. Dá pra ver? Nossa, olha que delícia que ele é por dentro. Olha. Então, a gente vai usar esse aqui pra esse mês mesmo. Acho que vai ficar gigante nela. Olha aqui que lindo por dentro. Que delícia. Parecendo um ursinho mesmo. Então, usar isso aqui pra quando tiver que sair com ela. Nessa da maternidade, a gente vai usar uma roupinha. Só que a roupinha não cobre de frio, né? Então, eu acho que a gente pode colocar esse aqui por cima dela. Vou falar com vocês preço. Mas, pela quantidade de coisas, eu acho que com preço bom, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês essa blusa aqui que eu comprei. Olha que coisa mais linda. Não comprei nada de recém-nascido. Porque a gente tem bastante coisa de recém-nascido. E a Chloe, ela tá com percentil alto. Ou seja, ela tá maior do que a média de tamanho que era pra ela tá agora. Olha que coisinha mais linda, meu Deus. Olha isso. Uma blusa de manga longa. E vem com esse babadinho aqui na manga. Ai, achei muito lindo. Dois a quatro meses. Próximo. Comprei esse aqui também, ó. Conjunto de bores. Veio com cinco bores de dois a quatro meses. Esses bores que eu comprei aqui, é tudo de manga longa. Porque, igual eu falei com vocês, eu acho que a gente... Acho, não. A gente não tem muito bores de manga longa pra ela. Só que ele é um bores simples, tá vendo? Eu fiquei pensando. O bebê faz muito cocô, né? Ainda mais no início, assim. Daí, pra sujar esses bores aqui, ó. Um palito. Gente, olha essa aqui que eu comprei. Que coisa mais gostosa. Eu comprei uma calça jeans pra ela. Mas essa calça jeans, eu comprei pra ela um tamanho maior. De quatro a seis meses. Pra ela poder usar depois, sabe? Olha isso. Com florzinhas. Olha isso. Que lindo, cara! É de quatro a seis meses. Pra ela usar mais pra frente. Até porque, daqui a pouco já é verão. Depois que ela nascer, né? Acho que vai dar tempo dela usar calça jeans. Comprei três calças. Achei que fosse quatro. Comprei três calças. Leggings. Essas assim, ó. Tá vendo? Comprei com o pezinho. Porque ela aí, ela é quentinha. De qual que é o tamanho? Dois a quatro meses. Comprei também meia calça. Sabe meia calça pra colocar, tipo, debaixo de vestido e coisa assim? Cinco meia calça. Ela é assim, ó. Meia calça simples, tá vendo? O tamanho dessas meias calças são três a seis meses. Então vai durar, sabe? Três a seis meses. E a última coisa que eu comprei... Nossa, gente, tá muito grande isso. Uma impressão minha. Dois a quatro meses. Esse quebra-cabeça tá muito difícil. Quem começou vai ter que terminar, tá entendendo? É tipo um pijama, tá vendo? Ai, que lindinho. Parece uma girafa. Só que eu comprei com botão. Ai, eu queria com zíper. Ai, fica com o pezinho de fora. Dá pra colocar uma meia. Esse outro aqui, coral. E esse outro aqui, ó, de animalzinho. Tá vendo? Olha que lindo. Agora vamos aos preços. Preço. A calça jeans tava R$ 9,99. A calça jeans de florzinha. O bodysuit que eu falei com vocês. Que é esse aqui, ó. De florzinha também, sabe? Esse de ursinho. R$ 19,99. Ele foi a coisa mais cara que eu comprei. O restante, o pacote com cinco bodys. Esse aqui que eu mostrei pra vocês. Bodes simples, né? Foi R$ 14,99. Esse pacote com três pijamas. Eu acabei de mostrar pra vocês aqui. R$ 14,99 também. Basicamente isso, ó. O mais caro mesmo foi esse aqui. É de florzinho que eu comprei. Sinceramente, valeu muito a pena. Porque é bem quentinho. Eu acho que ela vai aproveitar bastante. Antes do verão chegar. Esse foi o diário de obra número um. Vídeo número um. Primeiro vídeo. Pra mostrar pra vocês como que tá o quartinho. Como que tá o andamento. As coisas. Quando o projeto do quarto dela estiver pronto. Eu vou mostrar pra vocês por vídeo. O projeto. Tudo que a gente tá fazendo. Eu e a Priscila tá sendo arquiteta, né? Tá sendo tudo online. Então é bem legal. Porque eu acho que é mais rápido. Economiza tempo. Gente, tudo eu vou mostrar pra vocês aqui. Tô muito animada. Pra decidir se a gente vai pintar o quarto. Ou não. Se a gente for pintar. Não sei a cor. Mas vai ser de uma cor tipo... Ai, não sei. Um marronzinho bem claro. Alguma coisa assim. Vamos decidir ainda se a gente vai pintar ou não. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Primeiro diário de obra. Mostrando as comprinhas. As coisas do enxoval da Chloe. Quando chegar mais coisa. Ou quando for comprar mais. Eu mostro pra vocês. Beijo da K. Até a próxima. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrita. Já se inscreve aqui. Já vai me seguir no Instagram também. Não esquece. De K. Pra lá. O mesmo nome do canal. Só que tem um ponto no meio. E te espero no próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau.